Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Quevedo e no vídeo de hoje eu vou testar duas boquilhas de saxofone barítono muito impressionantes. Uma é de massa, essa aqui que a minha ela tá bem usadinha porque ela é a minha que eu uso sempre, François Louis de massa. Ela é modelo Sphere Chamber, significa que lá dentro, a circunferência dela, ela tem uma esfera aqui dentro. É muito interessante essa boquilha. E ela equivale a uma abertura 10, 9, 10 da Autolink, tá? Modelo de assinatura do François Louis, a assinatura dele aqui. E aqui o textinho de barítono, 325 SP, 325 é 325 milímetros, que é a abertura que fica aqui com a palheta, né? E a outra boquilha, essa é a Frederic LeBail, nunca sei pronunciar esse sobrenome corretamente. Uma boquilha de metal, modelo Jazz, com abertura 8 estrelas. Também muito legal, muito interessante o som que a gente acaba tirando com ela. Então, sei lá, rapidamente seria, essa aqui seria uma coisa mais jazzística tradicional. E essa aqui é um jazz moderno, né? Aquele som mais nervoso. E esse aqui é aquele som mais aveludado, talvez, né? Então, é isso aí. Fica com a gente, deixa o like já, se inscreve se você ainda não fez. E vamos pro playtest. Falou! Fica com a gente, deixa o like já, se inscreve se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, deixa o like já, se inscreve no canal. E aí, 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 se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E deixei no comentário quem conseguiu identificar qual que é a música que eu tava tocando. E deixem também um comentário sobre quais boquilhas vocês querem assistir aqui. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.